Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius e eu sou professor de futebol e futsal do Projeto Mundo Novo Paraíso. Na aula de hoje vamos dar continuidade à aula sobre sistemas de ataque em futsal. Hoje falaremos sobre o sistema 4-0. O sistema tático 4-0 é usado por equipes de alto nível. A ideia é ter todos os quatro jogadores se movimentando de uma só vez, promovendo uma movimentação que permite muitas opções de tabelas, ocupação de espaço e oportunidades de ataque. O sistema 4-0 posiciona-se os quatro jogadores no campo defensivo, os alas, o fixo e o pivô. E as vantagens do sistema 4-0 são promover uma movimentação mais dinâmica, sempre permite tabelas, dificulta a defesa adversária devido à grande movimentação, fisicamente pode desgastar a equipe adversária, a bola se move rapidamente, ótima opção para manter a posse de bola e melhor forma de sair da marcação e pressão. As desvantagens são, todos devem entender o sistema, caso contrário não vai funcionar. Os jogadores devem estar bem fisicamente, se os jogadores focarem muito na movimentação, fica previsível e pouco ofensiva. Os jogadores devem ser bons tecnicamente e os jogadores também devem ser muito ágeis. Bom pessoal, essa foi a aula sobre o sistema 4-0, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!